No tag de volta aí galera, antes de começar o vídeo eu quero lembrar, antes mesmo de eu falar isso pra vocês, eu quero falar uma outra coisa, que agora que eu lembrei Mano, antes de começar, não deixa deslike, não fica com hate, é uma notícia real que eu vou mostrar pra vocês, eu vou passar o áudio do jornalista que falou sobre isso Então, se atentem ao que está sendo dito, beleza? Então galera, continuando, como eu estava falando, Cavani aí pode estar sim chegando, não digo ao Grêmio ou ao Inter especificamente, mas mano, pode pintar aí na América do Sul É muito provável que isso aconteça, eu vou mostrar depois o áudio pra vocês, mas galera, também quero falar pra vocês sobre o trader esportivo Vocês nunca viram sobre isso? Então galera, tem um curso que está aqui, o link na descrição, eu fiz ele, é muito completo e eu não estaria recomendando se eu não achasse algo confiável, algo muito bom E que realmente dá dinheiro, cara, é só vocês fazerem e seguirem ele Vocês vão, além de ter o curso, vocês vão participar de um grupo onde eles te mandam as estatísticas, probabilidades e todas as métricas que vocês vão ter que colocar no site de aposta Pra vocês ganharem dinheiro com aposta de futebol Bom, beleza? Mas sem mais delongas galera, vamos então para o vídeo, eu não vou comentar mais nada sobre, eu só vou dar essa introdução porque depois eu vou tocar aí Opa, o áudio do Pedro Ernesto Denadim, que é um jornalista aqui do Sul e ele falou sobre essa vinda do Cavani aí na América do Sul E cara, é uma coisa que o cara pensa, pô não, nunca vai acontecer, mas velho, vocês vão ouvir, vocês vão ver que faz muito sentido, cara E pode acontecer sim Então galera, antes de terminar esse vídeo, antes de mostrar o áudio pra vocês, já peço pra vocês deixar o gostei Pra fortalecer, tentar bater umas 300 likes nesse vídeo Porque a gente já voltou a trazer mais vídeos aqui nesse canal principal Eu tô trazendo mais lá no secundário que é de PES e FIFA, beleza? Se inscreve no canal se você não conheceu ainda, essa notícia é bem louca e eu vou estar trazendo mais coisas sobre ela Beleza? Um abração galera! Então, fica com o áudio aí do Pedro Ernesto Denadim Tu sabias que o Cavani tem uma fazenda ali perto de Santana, do Livramento? Ele termina o contrato com o Paris Saint-Germain agora no meio do ano, tá? E ele quer voltar pra perto de casa e o Boca Juniors já entrou no negócio Bom, aí eu sugeri na minha coluna na Zero Hora, daí como sugestão, eu sei que os tempos estão difíceis e tal Que Grêmio Internacional contratasse esse jogador, ele quer morar aqui perto Ele é milionário, segundo eu fiquei sabendo, ele tem helicóptero, ele tem avião Bom, ele é um jogador internacional, ele é milionário O problema dele não é bem dinheiro, ele quer morar aqui perto Diz que ele é campeiro, gosta de andar a cavalo, gosta de ginetear, gosta de carné a ovelha E que tá perto da fazenda dele Então, se ele vier jogar em Porto Alegre, pega o jatinho dele e em uma hora ele tá ali Não tem problema nenhum no dia de folga, tá entendendo? Ele tá querendo voltar pra morar aqui perto da sua fazenda Perto das coisas Não, ele tá feito na vida, né? Estou te dizendo, ele tem helicóptero, ele tem avião, ele tem fazenda Ele tem imóveis por todo o mundo, porque ele jogou em muitos países Então é um cara que, do ponto de vista financeiro, não tem problema E outra, se ele vier jogar aqui ganhando um milhão por mês Nós estamos falando em 200 mil dólares por mês, né? Tu vai dizer, bom, mas não dá, porque agora... É, é, realmente o momento é terrível Mas vamos ver o seguinte, assim, o Grêmio pagava pelo Tardelli Que, porra, deu um baita migué aqui no Rio Grande do Sul, né? Veio vigariciar e não jogou nada E levou uma grana O Grêmio pagava um milhão e duzentos e cinquenta mil pelo Tardelli Eu tô falando do Cavani Cavani é centroavante do Paris Saint-Germain Um dos melhores centroavantes do mundo, tá? Tu imagina, o Grêmio tem o Diego Souza, o Inter tem, o Guerreiro Bom, o Diego Souza já tá velhinho, tá? Tá bem, o Diego Souza fez bom em Granal, fez bom no garrochão, etc e tal, tá? Não tem problema, tá cumprindo sua missão Eu até ousei dizer que o Diego Souza seria o melhor centroavante do Grêmio Nos últimos dez anos E por enquanto ele tá confirmando Mas sabe como é que é futebol, né? Confirma e ali na frente desconfirma tudo Bom, enfim, é uma sugestão que eu dou Atenção, senhores presidentes e Grêmio Internacional Deem uma olhadinha, por favor Cavani quer voltar a morar aqui no Cone Sul da América do Sul Onde está Porto Alegre Tão distante quanto Buenos Aires Ah, e outra Grêmio Internacional tem, apesar da crise Porque a crise tá lá também Tá lá na Argentina também Tem muito mais capacidade de investimento do que o Boca É bom deixar claro isso Então, tá aí Tem um jogador que tá no mercado Que quer voltar Que é milionário Cuja dependência maior não é salário Não é salário Sei lá, de repente dá pra até negociar Nós vamos te dar no ano que vem Dez milhões Bom, aí segura os dez milhões E dá um salário trivial pra ele Trivial é que futebol, quanto diz Salário trivial é 300 mil, 500 mil Diferente do salário de todos nós brasileiros mortais Mas enfim, esta é a sugestão Que eu ouso passar para os dirigentes da dupla Grenal Diferente do salário de todos nós A CIDADE NO BRASIL